5 cortes de carne bovina que emagrecem, eu tenho certeza que muito do que eu vou falar nesse vídeo aqui você não sabia então presta bem atenção, nem sempre aquela carne vermelha é a vilã no seu processo de emagrecimento eu por exemplo como carne vermelha todos os dias porque eu não gosto de carne branca e é importante que você saiba que existem carnes vermelhas que são saudáveis para quem não me conhece, eu sou doutor Francisco Zacarias, eu sou médico eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde olha pessoal, só para vocês terem uma ideia, 100 gramas de peito de frango contém 149 calorias, memoriza esse número 149 calorias porque hoje eu vou te contar 5 cortes de carnes bovinas vou te falar as calorias de cada uma delas e você vai se surpreender como você pode utilizar essas carnes no seu dia a dia para você ser feliz e para você emagrecer são carnes que vão te ajudar no seu processo de emagrecimento eu já te falei que você tem que comer proteínas e fibras em todas as refeições e as carnes são excelentes fontes de proteínas além disso, na carne vermelha contém também a creatina, que é um suplemento inclusive vende até o pozinho de creatina que ajuda também na recuperação muscular existem algumas questões aí que eu não vou explicar nesse vídeo mas que servem para dar mais energia para os seus músculos para você treinar melhor e para você recuperar a musculatura mais rápido e conseguir ter melhores resultados no ganho de massa muscular então é importante que você coma carnes sempre se você é vegetariano ou vegano você vai ter que buscar as fontes de proteína vegetais depois eu gravo o vídeo para você especificamente porque o assunto de hoje é carne então vamos aos 5 cortes de carnes bovinas que te ajudam a emagrecer mas antes deixa eu te dar uma dica especial se você já fez de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar a primeira é através do meu programa de consultas médicas através da internet que se chama Emagrecimento Online e por ele eu vou fazer uma avaliação pessoalmente do seu caso vou solicitar exames para você e se for necessário vou prescrever medicações para otimizar os seus resultados e a outra maneira é através do meu curso online que se chama Emagreça 10 quilos ou mais e por ele você vai aprender toda a técnica de emagrecimento que eu utilizo para você utilizar aí para o resto da sua vida para você emagrecer e nunca mais engordar novamente então espero que eu te ajude de alguma maneira para mais informações acesse os links aqui na descrição desse vídeo mas vamos ao que interessa em quinto lugar com 163 calorias para cada 100 gramas está o miolo de alcatra eu não sabia disso mas eu fui estudar os cortes para saber do que se trata cada corte existe alcatra que é um grande pedaço de carne lá da parte traseira do boi e dentro desse grande pedaço de carne se extraem alguns cortes como por exemplo a picanha vem da alcatra e existe lá um pedacinho desse grande corte chamado miolo de alcatra que o pessoal do açougue retira eles vão separando lá e o miolo de alcatra é um excelente corte para você fazer no churrasco só que tem um detalhe essas 163 calorias para cada 100 gramas é o miolo de alcatra sendo retirada a gordura então você não pode comer aquela capa de gordura a gordura que ela tem tá bom eu estou falando aqui do miolo de alcatra sem gordura sempre nesses cinco cortes que eu vou te apresentar aqui são sempre sem a gordura você tem que comer só a carne mas não se preocupe porque ela tem uma gordurinha marmorizada de todo jeito que dá para você se satisfazer sem comprometer o seu processo de emagrecimento dá para ter miolo de alcatra sim no seu churrasco para você ter lá o seu momento sem se preocupar dá até para comer em outros momentos além do final de semana sem maiores exageros mas dá sim é uma carne muito saudável em quarto lugar com apenas 153 calorias para cada 100 gramas está a maminha que também é uma excelente carne para você ter no seu churrasco ela tem um pouquinho menos de calorias do que o miolo de alcatra e a maminha sem a gordura sempre sem a gordura é uma ótima opção por exemplo para você comer no seu almoço uma carne assada uma maminha assada você pode assar na airfryer inclusive você pode grelhar e você pode ter aí um almoço bem interessante é um almoço gostoso que vai te satisfazer um belo pedaço de maminha e aí você coloca como acompanhamento feijão verde que é mais proteína e um pouquinho de arroz está formado aí um vinagretezinho para acompanhar está formado um excelente prato saudável para te ajudar no seu processo de emagrecimento maminha quarto lugar agora vamos ver quem é a medalha de bronze quem ficou com o terceiro lugar dessa lista que eu preparei para você sabe qual é esse corte quero ver se adivinha isso mesmo colchão duro está vendo que eu sei que você ia adivinhar o colchão duro tem apenas 144 calorias para cada 100 gramas sempre sem a camada de gordura você tem que retirar a camada de gordura para chegar a esse número evite comer de segunda a sexta e você pode utilizar o colchão duro para fazer carne cozida tem pessoas que gostam de comer a chamada carne de panela ou bife cozido você pode cortar o colchão duro também fatias fininhas e assar dá para fazer estrogonofe enfim aí você usa os seus dotes de culinária a sua imaginação procura as receitas na internet que você vai encontrar ótimas formas de você ter o seu colchão duro medalha de bronze hoje da nossa lista que vai te ajudar no seu processo de emagrecimento olha o segundo lugar a medalha de prata ficou com o A100 que tem apenas 144 calorias para cada 100 gramas o A100 é uma carne que você pode utilizar inclusive para fazer hambúrguer lembrando sempre de tirar a gordura que tiver por fora essa carne com 144 calorias por 100 gramas é sem a gordura que vem por fora e você pode utilizar o A100 para fazer além de hambúrguer você pode fazer também com ele carne de panela carne cozida e é uma carne muito apreciada também inclusive o A100 não é das mais caras é uma carne que você pode ter com relativa frequência no seu dia a dia você pode ter hambúrguer de A100 todos os dias no seu jantar por exemplo que dá para você fazer um hambúrguer de 100 gramas dá para você ter uma boa quantidade de proteínas tá bom lembra lá quantas calorias tem no peito de frango são 149 calorias significa que o A100 tem menos calorias do que o peito de frango então dá para você ter o seu momento com sua carne vermelha com o A100 que é muito saudável e agora a medalha de ouro a medalha de ouro eu sei que todo mundo vai adivinhar mas antes eu quero dar um recado para vocês existem algumas pessoas que acompanham meus vídeos aqui no meu canal que já se aprofundaram bastante sobre alimentação e que querem conhecer mais sobre os alimentos e eu posso dar essas informações adicionais porém quando a gente aprofunda muito no assunto aqui no canal do YouTube existe uma tendência do vídeo não ter visualizações justamente por ser um assunto muito profundo a maioria das pessoas não está pronta para assistir esses vídeos muito aprofundados e para resolver essa questão eu decidi criar uma área de membros uma área onde eu vou colocar esses vídeos que são mais aprofundados e eu quero já te convidar para conhecer a minha área de membros porque já existe lá um vídeo sobre os alimentos ricos em proteínas e lá eu vou detalhar todos os alimentos que são ricos em proteínas todos os grupos dando exemplos e te explicando em detalhes como você pode ter o melhor aproveitamento desses alimentos ricos em proteínas então é um vídeo muito interessante para quem já está no processo de emagrecimento para quem já conhece bastante sobre alimentação para quem já maratonou os meus vídeos aqui abertos ir lá pegar esse conteúdo exclusivo e aprimorar os seus conhecimentos eu espero que eu te ajude e vai ser o maior prazer e uma honra ter você lá como meu membro são três níveis você pode ser membro do nível saúde que é bem baratinho para você me apoiar você vai ganhar uma etiquetinha para eu saber que você é membro quando você comentar e dessa forma você vai me ajudar a manter toda essa sistemática existe custo cada vídeo desse que a gente produz aqui com o maior carinho para vocês tem custo então se você puder apoiar mesmo que você não queira esse conteúdo exclusivo pelo menos entra aí como membro saúde faz parte da minha comunidade para eu ficar feliz também e o seu apoio certamente vai ser revertido em mais vídeos mais conteúdo em breve eu vou fazer uns conteúdos diferentes para você ter um projeto bem legal aí vou falar agora não mas deve vir em outubro ou novembro e para mim vai ser uma honra ter você como membro saúde existe também o membro alegria que é o intermediário você paga um valor um pouco maior e você além de ter os benefícios do membro saúde você vai ter acesso a lives exclusivas que eu também vou fazer em breve são lives que vão existir lives abertas mas essas lives específicas para quem é membro alegria vão ser de um conteúdo mais aprofundado e dessa forma eu vou conseguir te ajudar melhor existe também o membro felicidade que é um membro que tem um investimento um pouco maior mas que tem acesso a todo o conteúdo do membro alegria tem acesso também às etiquetinhas do membro saúde e o membro felicidade vai ter acesso a um conteúdo exclusivo que são esses vídeos exclusivos aprofundados que eu estou gravando lá tem já nesse momento dois vídeos que eu comecei agora já tem dois vídeos gravados e eu vou manter aí uma rotina de aprimoramento do conteúdo sempre conteúdos muito aprofundados para realmente quem quer aprofundar mesmo na dinâmica do emagrecimento no processo aí tem essa possibilidade desse conteúdo exclusivo tá bom então se você pretende buscar esse conteúdo exclusivo você tem que se inscrever como membro felicidade e eu te espero lá e muito obrigado já antecipadamente por me apoiar para se inscrever existe um botão que aparece aqui embaixo chamado seja membro ou você pode entrar no link da descrição tem lá na descrição desse vídeo tem um link também para você ser membro tá bom mas vamos para a medalha de ouro qual é o corte de carne bovina campeã de hoje o que mais te ajuda no seu processo de emagrecimento e eu tenho certeza que todo mundo sabe sabe por quê? essa carne é clássica é um corte classicamente utilizado para fazer hambúrguer hambúrguer para quem está de dieta é clássico eu vi uma nutricionista falar dessa forma ah esse aí é clássico hambúrguer para quem está de dieta é o patinho isso mesmo o patinho contém apenas 133 calorias para cada 100 gramas e é uma excelente alternativa de carne magra que você pode ter no seu dia a dia não é uma carne tão cara você pode fazer hambúrguer com ele é muito comum que se faça hambúrguer dá para você temperar com alho com pimenta com cebola fica muito gostoso você pode também utilizar o patinho como uma carne fininha assada como a gente chama aqui no nordeste a carne assada é muito comum a gente comer no almoço uma carne cortada fininha e assada uma carne magra você pode também fazer estrogonofe você pode fazer carne na panela carne de panela como se diz carne cozida enfim o preparo está contigo aí vê na internet as receitas e procura o patinho que é a carne bovina mais saudável a que mais promove o emagrecimento de todas coloque o patinho na sua vida e emagreça emagreça porque emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade e aí